Popularmente conhecido como chumbinho, a venda do veneno já é proibida pela Anvisa desde o final de 2012. O agrotóxico foi usado por muitos anos no combate a pragas nas plantações e de forma errada para matar ratos nas cidades. Apesar da proibição, ainda é comum a venda do veneno nos municípios. O vereador Zeca Bombeiro, do Solidariedade, afirma que a determinação nacional é falha. Diz que é proibido vender, mas não diz quem fiscaliza. Eu já mandei requerimento para a Vigilância Sanitária, diz que não é com eles, a Polícia Ambiental diz que não é eles o órgão fiscalizador, o SIDASC, a SEASA, também diz que não é com eles, então não existe órgão fiscalizador. Então não adianta ter uma lei federal proibindo algo e não dizendo quem vai fiscalizar. O produto é usado para envenenar cachorros e gatos. Os criminosos colocam chumbinho junto com a comida dos animais, que ao ingerir o produto, agonizam até a morte. Semanalmente eu sou chamado, não tem quatro, cinco animais mortos, gatos, cachorros, que vieram matar com esse veneno. Inclusive até próprios, eu trouxe para a Câmara de Vereadores, até próprios relatos de próprios veterinários da nossa cidade, que atenderam vários animais que foram vítimas desse popular chumbinho. Para proibir a venda do chumbinho em Blumenau, o vereador criou um projeto de lei, já apresentado no plenário e aprovado, que determina a fiscalização da proibição da venda do veneno. A lei prevê e diz que a Vigilância Sanitária, por sua vez, quando for fiscalizar as agropecuárias, qualquer comércio que trata de ração e veneno de rato, inclusive, qualquer comércio que tenha esses produtos, seja fiscalizado para ver se não tem o dito chumbinho. Se tiver o dito chumbinho, ele prevê multa, inclusive prevê multa, e é recolhido, todo esse veneno é recolhido pela Vigilância Sanitária. Eu acho que já passou da hora, nós temos uma lei vigente no nosso município para esse tal chumbinho, até porque tem muitos órgãos vendendo e não é fiscalizado. O parlamentar já havia apresentado a proposta no ano passado, mas não tinha passado sequer da CCJ. Desta vez foi diferente. A matéria recebeu parecer favorável na comissão e foi a votação no plenário que aprovou o projeto. Desta vez veio para a tribuna, veio para a discussão, agora vai para o prefeito, espero que o prefeito sancione essa lei, até porque tem que ser proibido, não pode deixar com que esse veneno seja vendido e que as pessoas venham utilizando esse veneno para matar os animais do nosso município.